É bom comprar direto da fábrica, é claro que é, todo mundo gosta, você tem condições melhores, escolhe o acabamento. Aqui, olha, opções no Martim ou no Mogno. Tá vendo esse dormitório? É bem legal, solteiro, duas camas, cheio de gavetinhas. Olha, esse acabamento brilhante que você tá pensando que é só na parte externa? Não, não, pode dar uma olhada aqui dentro, ó. E não é isso aqui, não. Todos eles têm esse acabamento brilhante internamente. As gavetas, é impecável. Esse dormitório que você tá vendo com duas camas, 10 parcelas de R$169,00, menos o colchão, né, gente? Que aí já é demais, o preço já tá pra lá de excelente. Se você quiser dormitório de casal, são tantas opções aqui, eu vou te dar um preço bem legal, ó. Esse aqui que tá do lado, tá na opção Martim. Dá uma olhada o que você tem de opção dos puxadores ali. Esse dormitório completo, a cama, os dois criados e o armário, você paga 10 parcelas de R$160,00. Se quiser iluminação embutida, eles fazem, é só você orçar. Se você tiver outras medidas, outras ideias, traga pra cá, porque você tá falando com quem fabrica. Dormitório da criançada, dormitório de solteiro, otimização de espaço, é isso aqui. Dá uma olhada, ó. É aqui a bicama, lá embaixo tem a cama aqui, tem os dois gavetões, cheio de gavetinhas laterais, as portas dos armários, prateleiras. E aqui você paga 10 parcelas de R$135,00 nas opções, mogno ou marfim. É quem fabrica que consegue ter esse acabamento impecável, várias opções pra você. Pode vir pra cá, no Intelar Alicanduva, Avenida Alicanduva, 5.555, telefone pra você. 6721-3633. E em breve, uma loja nova em Osasco, no shopping. Venha conferir. Móveis Tefran, você fala com quem fabrica. Vem buscar.